Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Na vídeo de aula de hoje eu vou ensinar como você fazer uma pigmentação, tá pessoal? De um jeito bem simples, fácil, prático de fazer e que qualquer pessoa, com qualquer material que tiver, consegue fazer e ir gastando menos do que 15 reais, beleza? Então, lembrando também que aqui nesse vídeo vai ficar um vídeo pouquinha coisa, um pouco mais longo. Se você não quiser saber de outras dicas, o vídeo tá cheio de dicas, tá pessoal? Como você cobrir a parte branca de uma barba também, como você colorir os brancos, o que você tem que saber, a quantidade que você tem que saber de colocar de uma coloração e tudo mais. Se essas dicas, se essas coisas você já sabe, entre outras também, você pode pular o vídeo pra 4 minutos que lá começa a parte da fase da pigmentação no lado da barba, beleza? Eu não vou mostrar aqui a minha aqui porque a minha barba é desprovida de cabelo, nem tipo de futebol, 5 pra cada lado, beleza? Então, deixe aqui embaixo o seu comentário, o seu like também. E outra coisa, aqui embaixo também, pessoal, vai ficar o meu Instagram e vocês podem fazer a pigmentação nos seus clientes, nos seus modelos, nos seus alunos, enfim, que seja, tá? E você pode me mandar lá no Instagram que eu vou publicar também no meu story a pigmentação de vocês e vou marcar vocês também, beleza? Então, forte abraço a esse e fui! Pessoal, pra colocar, pra você pigmentar uma barba, você vai colocar pouquinha coisa, sabe? Não precisa colocar muita coisa não. Ó, um tantinho de vestido está bom. Isso aqui vai ser pra pigmentar a barba e o cabelo, tá? Se for só pra barba, você poderia ter colocado menos da metade disso aqui, fechou? A intenção aqui, ó, é você deixar bem homogênea, né? Não deixar muito fina e nem muito grossa. Deixar numa textura que você vê que vai ficar legal, que você tem que conseguir misturar bem. Uma rica bem importante, pessoal, é você sempre ver atrás da tinta qual que é a que você está usando, ó. A gente usa a 2.0, mas você pode usar também a 1.0, tá? Ou, dependendo do cabelo, você pode usar uma 3.0, tá? Que vai ficar legal também. A tinta aqui, eu não vou mostrar a marca que nós estamos usando porque não estamos sendo pago pra isso, né? Então, a da tinta você pode comprar aí de sua preferência. Tem várias marcas, inclusive de mercado, que é bem boa também, tá? Que dura bem. Depois que você misturar bem, pessoal, tá? A parte da água oxigenada com a tinta, com a coloração, você vai deixar agir por volta de mais ou menos uns 2 minutinhos. Até a tinta começar a escurecer. Quando ela começar a escurecer, aí você aplica pra fazer a parte da... Ó, eu vejo agora a textura. Olha que uma textura agora tá ficando mais homogênea, ó. Tá ficando mais cremosa. Nem muito fina, nem muito grossa. Então, esperou agir. Esperou deixar um pouquinho mais escurinha. Porque se você passar assim no cabelo, você não vai conseguir ver aonde que tem que passar mais, passar de menos, entendeu? Tirar um pouco mais do excesso e tudo mais. Então, você deixando mais pretinho, você já consegue ver mais ou menos o resto do final. Nesse caso aqui, pessoal, como essa região do queixo tem um pouco mais de cabelo branco, tá? Então, aqui nós estamos dando uma passada pra tirar esses fios, esses fios branco, e depois, em seguida, fazer a pigmentação. Então, aqui, ó, por que a gente faz isso? Porque essa parte, pra dar uma pigmentada, pra pintar essa parte, no caso, pra colorir essa parte, tem que deixar agir mais tempo do que pra fazer a pigmentação. Que é, no caso, essa parte aqui do lado, certo? Aqui, se não deixar o mesmo tempo que for deixar aqui embaixo, a gente vai fazer a parte da... da coloração do branco pro preto, do preto pro branco, no caso, né? É... Tirar os fios brancos. Se não deixar o mesmo tempo que vai deixar aqui, nessa região aqui, tem pouco cabelo, vai ficar manchado. Fechou? Então, vamos aplicar a primeira região aqui do queixo, onde tem mais branco, ó. Estamos tirando todos os brancos, levanta com o pente, ó, pra você fazer toda essa pasta do encaixe, do chujo branco, tá? Fazer mecha por mecha, pra não passar tudo de uma vez. E depois, em seguida, você vem aplicando a pasta da pigmentação. Se caso, o seu cliente não quiser fazer desse jeito, que geralmente não vai ser pigmentação, geralmente é só nos pezinhos mesmo, não faz essa região aqui de querer fazer um primeiro queixo, depois a outra parte, geralmente não faz assim. Geralmente se faz só os pezinhos mesmo, tá? quer ser de ondulado, né, a parte de baixo, pega o cabelo e tudo mais. Percebe aqui, pessoal, que depois que a gente passa, né, por dentro da barba, a gente vem pincelando a parte de cima, ó. Aí eu venho pincelando a parte, né, que vai ficar mais na cara. E percebe que eu não tô passando aqui, ó, nós não estamos passando aqui nessa parte da barba aqui em cima. Estamos passando um pouquinho, olha lá, ó, aonde tem mais cabelo, ó. e é mais aonde tem os fios brancos. Aonde os fios já estão pretos, a barba já é preta, não tem necessidade de passar, porque não vai ficar, não vai ter diferença alguma, certo? E corre o risco ainda de você manchar a pele do cliente. Nesse caso aqui, pessoal, a gente já ficou bem pretinha, tá? Já demos uma passada boa na parte da barba onde tem os fios brancos, vocês acompanharam aí. Agora vamos fazer a parte da pigmentação das laterais. Dá uma escovadinha bem pra baixo nela. Vai ficar bem a linha de um fio. Vai começando a passar aqui, ó, os começos dos cantinhos. Encosta, tira. Encostando, tirando pra baixo, Tentando deixar uma linha bem retinha de acordo com o que a gente foi feito na barba. Depois disso, dá uma escovadinha pra baixo pra espalhar essa tina que a gente passou. Bem, muito leve, tá, pessoal? O negócio da pigmentação, dos cortes. Artística. Artístico. Artística. Artística. Artilística. É... Você não... Não ter pressa. Fazer com calma. Paciência. Aquela região ali, ó. Já tem uma falhazinha. Então, vou passar um pouquinho, um pouquinho coisa mais de tinta. e nós vamos subir até o ensino do pezinho ali, ó. Porque lá é a parte clara do doutor da gradeira. Então, nós vamos passar, ó, bem pouquinha coisa. Minima coisa pra ficar o sombio ali no começo e no final. Mas, lembrando que não passando tanto quanto a gente passou nessa região aqui. Hoje, ó, sempre vem escovando a barba. Olha que perfeição já que dá. Olha a diferença do antes e depois. Uau. A parte aqui, pessoal, do creme, que é o condicionadorzinho de cabelo mesmo, tá? Pode ser um creme de cor de cabelo ou pode ser um outro creme. Você vai passar bem pouquinha coisa, porque senão você vai acabar tirando a pigmentação que você fez. então aqui, ó, a pigmentação que você fez, você vai passar pouquinha coisa. Vai passar bem no pezinho, bem no pezinho mesmo, da onde você fez a pigmentação. Aí você vai trocar com uma lâmina, colocar uma lâmina nova, no caso, né, com a lâmina que você tá fazendo na barba mesmo, né, e você vai passar pra alinhar esse fio, ó. Deixa eu mudar a posição aqui do ângulo lá pra vocês. Passa o creme. Dá uma xicadinha com a pele. Costa e tira. Dá uma xicadinha com a pele. Costa, tira. A intenção aqui não é você fazer desenhar a barba de novo. Você vai só desenhar a pigmentação. Olha como ficou perfeito e bem retinho. Olha a diferença, pessoal, de uma barba de um lado pronta, porém não lavada, tá? Aqui a barba tá pronta, mas vai dar ainda uma lavadinha pra tirar um pouco mais do excesso da tinta. E agora, vamos ver agora o outro lado da barba como é que tá. olha a diferença sem pigmentação. Desse lado, sem pigmentação. E do outro lado, com pigmentação. Desse lado, vamos fazer a mesma coisa que vocês fizeram do outro lado. Tô marcando bem, pra vocês ficar com cuidado. Percebe que vai marcando, já fazendo uma linha reta. é essa linha reta que vocês têm que ir fazendo, tá? Pode ser um pincel um pouco mais largo, pode ser um pincel pequeno. Ah, Maia, não tenho condição de comprar um pincel. Você vai e pega o pincel que vem na sua própria máquina, tá? Aquele pincel pequenininho, tá? Dá certo também. E é até bom que ele é bem durinho, ó. Então, ó, aplicou o processo da tinta, vem esfumando pra baixo, ó. deixa bem, 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 bem esfumadinha. E passo bem devagar, tá, pessoal? Pra não machucar a pele do cliente com uma escovinha atrás de terno um pouco mais durinha, você tem que machuque a pele dele. Então, passo de um lado, mas vamos passar pra essa região aqui do... a outra parte. Vou marcando bem, um pouquinho, também, ó. Aplicou, esfuma. Não é fumbra, tá, pessoal? Não vou fumar, não. É esfumar. Que é pra tirar o excesso do que você passou. Essa parte aqui, ó, da falha, vocês vão dar uma passadinha bem leve com o restinho que sobrou do pincel. Não vão pegar lá o pincelão cheio de tinta e passar ali, senão você vai marcar e vai dar a diferença que você passou, né, a parte da tinta, da coloração. Ó, passou bem leve, já deu uma diferenciada. aplicando o creme agora. Depois de aplicar o creme, você vai passar a lâmina pra poder te fazer todo aquele processo de marcar, pra ficar bem marcadinho. Outra coisa bem legal também de lembrar, pessoal, é que você não pode demorar, tá, pra passar o creme pra você marcar com a lâmina, senão ele pode secar no rosto do cliente e se caso tiver ficado torto não conseguir fazer, tá, essa marcação, ó, ele acabar deixando bem retinho. Então aqui, o processo aqui é deixar o máximo, o máximo reto possível, tá, então é por isso que é importante o preparo da barba ter ficado bem retinho, bem feitinho, pra poder essa parte da pigmentação, tá, acabar ficando bem retinho também. Senão, ficou torto lá, ficar torto aqui também. agora vamos remover o creme que ficou, esfumando pra baixo também. Vocês viram como não tem segredo? Viu como o passo a passo é bem simples, a forma de explicar também aqui foi bem simples também, a forma do que eu vou fazer foi bem simples, então a gente percebe que não é um brilho que tá de cabeça, é uma coisa que você pode cobrar aí 10 reais a mais, uns 5 reais a mais, dependendo da região que você faz, se você é barbeira de bairro, trabalho em casa, ou se você é barbeira de centro, então pode cobrar uns 15, uns 20, né, então cada um tem um público pra cada setor. Então ali ficou, ó, uma partezinha pra fazer, vamos subir um pouquinho uma coisa a mais, ó, agora vamos dar uma esfumadinha, depois de esfumar, a gente passa a lã, no mesmo processo. Tchau, tchau.